Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, como vocês já puderam aí ver o título É um vídeo falando de Corrida das Bogueiras Eu sei que vocês amam muito quando eu falo sobre esse assunto aqui no canal Porque eu já compartilhei bastante coisa com vocês E vocês sempre tem dúvidas mesmo assim O que eu acho mara, porque eu adoro falar sobre esse assunto Eu trouxe pra vocês nesse vídeo uma reedição De um vídeo que eu já tinha feito há um tempo atrás Na época que o Corrida estava acontecendo Onde eu anunciei tudo pra vocês E nesse vídeo tem várias diquinhas do que rolou, o que aconteceu E pra você que quer participar do Corrida Esse ano tem Corrida das Blogueiras 4, hein? Então fica ligado, assiste o vídeo Ah, e não esquece, aproveita esse momento que eu tô aqui falando com vocês Já deixa o like, se inscreve aqui no canal Porque de segunda a sexta só tem conteúdo todos os dias Então bora pro vídeo Sabe de um segredo? Eu estou no Corrida das Blogueiras Oi minha gente, como é que vocês estão? Eu sou Liz e Aniberg Sejam bem-vindos a esse canal Tô muito feliz porque esse é o meu primeiro vídeo Após vocês descobrirem que sim Eu estou no Corrida das Blogueiras Gente, meu Deus Corrida das Blogueiras Vocês não tem a mínima noção do quanto eu queria contar isso pra vocês E se você está caindo aqui de paraquedas chegando agora no meu canal Por conta do Corrida Vocês são muito felizes, eu tô tão feliz E a gente, com a presença de vocês aqui Não podia contar antes, tá? Tô muito sigiloso, tô muito secreto Mas agora eu posso contar, minha gente Com os quatro dedos, com os quatro cantos da terra Dessa terra que eu vivo E sim, eu estou no Corrida das Blogueiras Com outras pessoas maravilhosas E esse é o nosso primeiro vídeo falando um pouquinho sobre isso Explicando um pouquinho sobre a minha experiência Tem muita coisa que eu posso contar Tem muita coisa que eu não posso contar E vai ter vídeo todos os dias aqui no canal Então assim, não se preocupem Porque conteúdo é o que não vai faltar E eu queria dizer pra vocês, em primeiro lugar Que essa questão de estar ou não estar no Corrida das Blogueiras Vem durando, minha gente Desde fevereiro Porque assim, a gente fez a inscrição Pra postar no mesmo dia que eles abriram as inscrições Só que a gente não conseguiu O vídeo deu muito trabalho Pra quem acompanhou aí o nosso vídeo de inscrição Nosso, que eu digo porque o Daniel me ajudou muito Deu muito trabalho Então a gente definitivamente não conseguiu postar no dia mesmo, né? Que lançou Então postamos no dia seguinte Conseguiu colocar no dia Porque Dona Lidiane ficou nervosa Fiquei muito Quando viu que a Diva Depressão soltou o teaser lá Fiquei A notícia de que abriu as inscrições Os meninos lançaram o vídeo de inscrição Em modo de estreia Eu não sabia se eu continuava maquiagem Eu não sabia se eu olhava o vídeo Então eu decidi parar a maquiagem e olhar o vídeo Aí foi que eu fiquei nervosa mesmo Porque eu queria postar a minha inscrição Naquele dia Mas como é que eu ia continuar a gravação nervosa? Se o pincel fazia assim, ó Eu não conseguia fazer um delineado Que fiz a minha exceção Quando a gente sonha, né, minha gente? Quando é algo que vem assim Do profundo do nosso sentimento Conseguir concluir no mesmo dia A gente até conseguiu Seguindo as gravações Mas concluir mesmo Eu não consegui Só consegui no dia seguinte Pra postar, né? Tá, né? A gente postou a nossa inscrição E o que aconteceu? Adiaram? Cancelaram, não foi não A gente sofreu muito, minha gente Quando eu falo a gente Vocês se acostumem durante o vídeo É porque Daniel tá comigo em todas as fases Todas as etapas Então a gente é porque é uma equipe Então a gente sofreu muito Assim, de fevereiro até... Até quando? Até agora Até agora, né? Mas é aquele sofrimento bom Demorou um pouco, né? Pra eles voltarem Dizendo que realmente ia ter ainda esse ano Porque teve toda aquela questão Da segunda onda Da pandemia Então meio que eles adiaram Daí eu já fiquei meio borocochou Sofri muito Fiquei bem triste Porque eu tava contando muito Com essa oportunidade Que tá bem difícil Crescer na internet A gente tem trabalhado muito Dia após dia Pra crescer A gente faz um trabalho muito bom Muito refinado Como diria a história Só que sozinhos, né? Então... E ficamos naquela, né? Meu Deus, será que não vai ter mais esse ano? O que será que vai acontecer? Será que acabou? Tipo, será que só em 2022? E por fim Eles voltaram Dizendo que sim Que ia ter ainda esse ano Porque, enfim Vieram as vacinas E daí A receber, minha gente O bendito da notificação De que eu estava pré-selecionada Foi assim Um surto Porque todo dia eu falava Não, Dani Eles vão chamar Aí o meu outro dizia Eles não vão chamar Não! Tá muito perto já de começar E ficava aquela tristeza Aí tinha dia que Daniel Eu fazia assim Aí, Liliane Acho que hoje Enquanto os rolês Eu acho que hoje Eles ligam Aquelas ligações Que recebem De cobrança Dos estados A gente foi obrigado Minha gente A ficar aceitando Todas as ligações De cobranças E de cartões E de ai De todo mundo Porque De trotes Porque a gente sempre achava Que era o que? O Corrida ligando, né? Tô há meia hora Bater essas coisas aqui na cara Veio batalha de challenge E tudo mais Ela ficou morrendo de medo Eu fiquei com muito medo Porque assim Eu também fiz Pra quem acompanhou as inscrições Você tinha a opção De se inscrever Para o Batalha E pra o Corrida E ir para o Batalha Era a chance De você ter Uma vaga garantida E eu fiquei pensando Caramba O meu conteúdo Tipo É muito baseado Em produção de vídeo Em challenge Então eu não fui chamada Pro Batalha Então quer dizer Que eu não tô, né? A gente ficou muito nessa Assim, tipo Quer dizer que eu não tô Mas daí depois Minha gente Vocês têm noção Do quanto o público Assim Os meus seguidores E outras pessoas Ficavam dizendo Lidiane Você não foi pro Batalha Porque você já está No Corrida E eu Não, minha gente Não vai rolar Até as pessoas que também Estavam na Batalha Eu mandava mensagem Pra ela Não, não se preocupa não Que se você não foi chamado Pro Batalha de challenge É porque de certeza Você já tá no casting E tudo mais E eu Não, não, não Eu quero acreditar no bom Eu tenho muito medo De sofrer Assim Então tá, né? Aí que aconteceu Que eu fiquei naquela Todo dia era um Você chamada Não vou ser chamada Fica rico Fica pobre Era um babado Até que veio O e-mail, minha gente Sim O bendito do e-mail Que é assim Ai, não sei nem explicar Minha gente Pra vocês O que foi Aliás, eu sei explicar Assim, o que eu senti Chorei, né? Chorei muito Foi muito emocional Então foi Daniel A hora que eu recebi O e-mail Daniel Não, que o Daniel Me deu um tapão Minha gente Ele me deu um tapão É porque eu tava Com o computador ligado E eu vi primeiro Do que ela, né? Foi E a gente sempre brinca assim Tipo, quando for uma notícia Dá logo Fala a notícia Sem enrolar E tem que dar aquele suspense Pra não matar ninguém do coração Sem ficar aquela coisa assim Olha, tu não sabe o que aconteceu Não, a gente teve Porque isso é bem Isso é bem minha cara Ai, eu odeio Quando eu vi o e-mail Eu não consegui fazer outra coisa Você dá uma tapa Menino, mas ele me deu Uma taberfada mesmo Que você não tá entendendo não Eu cheguei assim Uuuu Olha a câmera lenta Foi um babo Enfim Aí ele me disse E eu só fiz chorar Minha gente Chorei, chorei, chorei Chorei E chorei mais Porque assim Na minha cabeça Era como se fosse assim Eu tenho uma esperança Eu já tinha esperança Porque eu sabia Da qualidade do meu vídeo E do meu comprometimento Na internet Mas tem muita gente boa Minha gente Por aí Não dá pra você Ficar se confiando Ah, esse é bom A minha cabeça é bem E tem muita gente boa Aí a gente recebeu E-mail e tudo mais E esse e-mail Era apenas Uma notificação Que a gente receberia Pra poder fazer Uma segunda etapa E tal Não quer dizer Que você tá selecionado Aí tudo passou Minha gente Eu sei que assim Deus foi tão bom comigo Que as coisas Só foram dando certo E após dia A gente ia tendo Cada vez mais A convicção De que aquele era O momento Que ia tudo acontecer E eu ficava assim Bem abatida Mesmo que ia dia Que eu ficava assim Sem vontade de gravar Nem conteúdo Eu tava muito Minha gente Muito na expectativa Pra isso acontecer E adivinhem Aconteceu Por isso que eu tô aqui Conversando sobre isso Com vocês E eu tô fazendo esse vídeo Pra ter essa primeira interação Com vocês E vocês saberem O quanto que eu queria isso Sem essa credibilidade Que o meu público Que eu já tinha Já me dava Antes de eu entrar Já era algo Que me dava força Então quando eu consegui Entrar Minha gente Eu só pensei em duas coisas Em mim e Daniel Porque a gente luta muito Pra conseguir conquistar as coisas Pra poder ter a vida Que a gente quer Que é essa a vida De me ver Da nossa arte E tudo mais E nos meus seguidores E nos meus seguidores Sempre acreditavam em mim As pessoas acreditavam em mim Muito mais Às vezes do que eu acreditava Tipo tanto que o povo Falava mesmo Você tá menina Ai para Não se preocupa E eu espero que vocês Fiquem aqui comigo Porque como eu vou repetir Pra vocês Vai ter vídeo Todos os dias Tá Não importa quem vai editar De madrugada Não importa quem vai editar Tipo assim Aqui em casa É uma força tarefa Sabe Essa temporada Tá incrível Tá sensacional Muito babado Tipo O cast é incrível Minha gente Mais gente Do que todos os outros anos Muita gente criativa Competente Assim sabe E eu quero assim Deixar bem claro pra vocês Que em todos os minutos Que eu passei Dentro dessa temporada Dentro dessa oportunidade Que eu tive Eu dei tudo de mim Né Daniel Já me deu Várias Vários ombros Ele só tem dois Mas ele me deu vários ombros Já porque Eu cheguei em casa Conversando com ele Tudo que acontece Né e tal E do nada No meio da tarde Eu recebo um abraço E esse abraço Cheio de choro Ai minha gente Eu tô assim Eu tô muito emotiva Nada assim Tipo eu tô escutando Uma música Eu choro Mas eu entendo É foi bem emocionante Eu posso não chorar Externamente Mas eu fico assim também É que foi sentindo Enquanto eu tava vivenciando A única coisa que eu pensava Era vou aproveitar Essa oportunidade Ao máximo Por quê? Por mim Por Daniel E por vocês Minha gente Sim Por vocês que estão me assistindo Porque eu acho Que o comprometimento Ele vem em primeiro lugar Pela gente Porque a gente se dedica Muito pra isso Mas se não tiver Quem assista Se não tiver Quem acredite em mim Aqui Minha gente Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem nada Então eu pensava muito em vocês Acreditem em mim Eu pensava muito Real oficial E eu espero que vocês Consigam ver isso Em cada minuto Sabe? Porque foi um comprometimento Que eu tive com Dar o meu melhor Sim Porque vocês merecem O meu melhor Né Dan? Eles são bem preocupados Tem uma fé muito grande Porque eu recebia Muita mensagem Através do teu Instagram Enquanto ela estava lá Enquanto ela estava lá Confinada E participando O pessoal mandava mensagem Eu postando histórias Né? Eu digo assim Pra dizer que ela estava ativa Sim E o pessoal embaixo Assim Não adianta me enganar Vocês Vocês são ninja A fé do povo Que eu estava Era tão grande Dizendo Ah Nem adianta querida A gente sabe Que você está gravando E não sei o que E a gente mal Tentando disfarçar Mantendo as redes Daniel ficou aqui Alimentando minhas redes Postando conteúdo Uma das minhas primeiras Sensações Que eu tive Assim Ao pisar Lá mesmo No corrida Foi a sensação De dever cumprido Né? Que eu sabia Que era algo Que eu queria muito E quando eu cheguei lá Eu sabia que eu consegui Mas a segunda Foi tipo assim Um surto Minha gente Vocês viram ainda Episódio Que foi episódio De apresentação Onde a gente se conheceu E é real A gente não se vê antes A sensação que eu tive Foi de tipo assim Meu Deus São vários personagens De uma série Que vai acontecer Aqui agora Entendeu? Eu cheguei lá no QG Já dei de cara Com a Dudes Com a Luna O Gabriel A Jéssica Quem mais? A Jade E foi surreal Minha gente A Luna já Queria conhecer Há muito tempo E já esperava conhecer Por conta do Batalha Por conta do vídeo Dela de inscrição Que a gente se conheceu No vídeo de inscrição Uma viu o vídeo Da outra E a gente se falava E tudo mais Porque a gente admirava O trabalho Uma da outra E era incrível E eu já sabia Que ela ia estar lá Por conta do Batalha Né? Todo mundo sabia Meninas Sabe aquelas coisas Assim high school Aquelas séries Assim que todo mundo Tá se conhecendo ali Que todo mundo Vai sabendo um pouco Da personalidade Das pessoas Foi surreal Foi surreal Minha gente Foi uma sensação Única Eu lembro que Nas temporadas Anteriores Algumas das pessoas Dos participantes Falavam assim Ai eu ainda não acreditei Que isso tava acontecendo Gente eu acreditei Que isso tava acontecendo Desde o momento Que eu pisei no avião Sério Pra mim tava sendo Tudo muito real Assim Porque eu esperei tanto Era algo que eu queria tanto Sabe? Do profundo Do meu intestino Do meu estômago Que cara Eu tava preparada Assim Eu tava tipo Prontíssima Pra tudo que ia acontecer Porque Nossa Ai minha gente Eu As vezes eu tô aqui Conversando com vocês Eu tô conversando com o Daniel E eu fico assim Tipo Cara Sabe? Né? Aconteceu tudo É muito lindo Só quem viveu sabe Acho que esse é o lema Dessa temporada E tá um close Porque os meninos Estão bafônicos Vocês viram Como eles estavam Ai meu Deus O surto Os vídeos Que vão sair Aqui no canal E no Instagram Inclusive Se você não me segue Vai lá me seguir No Instagram Garota Em todas Em todas as redes É o Lidiane Bergman Tá? Vai ter muito conteúdo Sobre os meus looks Vai ter conteúdo De vlog Vai ter conteúdo De aeroporto Vai ter conteúdo Blogueiras Né meninas? Então assim Não saiam daqui Então eu preciso Que vocês me ajudem Cara Deixem muito like No vídeo Compartilhem com os amigos Que vocês sabem Que vão gostar Desse conteúdo Eu sei que é uma coisa Meio manjada Que a gente escuta Em todo canal Mas é real Minha gente Mesma coisa Quando eu voltei Assim né Pra minha realidade Digamos Pra um mundo Real Eu fui ver Os comentários No direct Fui ver as coisas E tipo É surreal Minha gente O tanto de gente Que ficou especulando Desde quando eu lancei O meu vídeo De inscrição Muitas pessoas Ficaram Falando Ah já tá dentro Ah não sei o que Mas o pessoal Levou muito a sério Tipo Muito a sério mesmo O pessoal ficou Todo dia Minha gente Mandando assim Ah para Precisa ser falsa Garota A gente sabe Que isso é story Gravado Eu fiquei tipo Minha gente Como assim Tinha gente Que pegava detalhes Do story Assim E fazia Não Não é você Que tá postando Não sei se porque A galera Tinha muita fé Que eu ia tá Ou se é porque O pessoal Ficava tipo Jogando a verde Para colher o maduro Como diria a história Desde cada segundo Que eu permaneci Eu sempre tava lá Orando Pedindo a Deus Que ele me iluminasse Que me guiasse E tudo mais E eu espero Que durante essa temporada Que vocês vão assistir E vão amar muito Posso falar isso Vocês vão amar demais Vocês consigam ver assim Que todos nós Que estivemos por lá Demos o nosso melhor Tava todo mundo Muito assim Com muita fé Com muita garra Com muita energia Entendeu Vontade de vencer mesmo Minha gente Eu vi aqui Em muitos comentários Do livro A Depressão Tudo que eles comentavam Sobre o Corrida O povo meio que Já ia assim embaixo Ai Espero que o casting Dessa vez Não decepcione Não é meia boca Entendeu Todo mundo que tá lá É muito incrível Todo mundo A gente fez assim Muitas amizades Muitas Muitas Ao longo desse Dessa Temporada Ao longo dos episódios Vocês consigam ver Assim Que todo mundo Que todo mundo que tava lá Curtiu muito Levou muito a sério Se entregou por inteiro Eu posso falar por mim Que em cada segundo Eu fiz tudo Que eu pude fazer Dei meu melhor Eu tava com muita fé E aí muitas expectativas E eu espero que isso passe Para vocês Porque afinal de contas O Corrida É um reality Que ele não acontece Sem a produção Que tem Muito menos Sem os participantes E muito menos ainda Se não tiverem vocês Para assistir Então assim Os espectadores A galera que assiste Que no caso São vocês É o que fazem realmente Assim O reality Ai minha gente Aplaudam Se surpreendam A equipe da Dia Estúdio Fez tudo 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 Que teve ao alcance Deles Para dar o melhor Vocês viram Que o cenário Tá impecável 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 Tá incrível A produção dos meninos Tá incrível E eu acho que Todas as expectativas Já foram supridas Só nesse primeiro episódio Então imaginem Os demais Né Sobre isso Tô muito grata Tô muito feliz Por ter vivido tudo isso Por ter participado Por cada minuto Que eu passei Dentro da competição Tenho certeza Que esse mesmo sentimento meu É o sentimento De todo mundo Que tava lá Porque é uma oportunidade Gente Os meninos falaram pra gente Não sei se eu tô certa Mas parece que foram Mais de 10 mil inscrições Foi muita gente Muita gente Isso é até uma coisa assim A se comentar Que quando eu tava fazendo Quando eu soltei a minha inscrição Que ao longo do tempo Foram surgindo as outras Eu ficava tipo assim Caramba Como essa pessoa é boa Aí surgia outra Caramba Como essa pessoa é boa Tipo É muita gente linda Muita gente boa Muita gente competente Criativa No meio do mundo E queria encerrar esse vídeo Agradecendo a vocês Todos que estão aqui Seja porque acabaram De me ver no corrida Seja porque já me seguem Há algum tempo E aquelas pessoas Que estão aqui também Curiosas Para saber quem é Liziane Bergman Muito obrigada Gente Muito obrigada mesmo Me deem muita confiança Só preciso me dizer Me dê confiança Mas não posso ajudar Porque a Liziane Também Tá bom Meninas e meninos Um super beijo E até o próximo vídeo É a corrida das flogueiras Tchauai É a corrida das flogueiras Live style É a corrida das flogueiras É a corrida das flogueiras Tchau 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 Tchau